Fala galera, bem-vindo? Vamos agora pegar um pouco de uma pessoa que eu venho a ler O primeiro evento que eu vou estar vendendo Eu já fiz outros eventos visitando Dessa vez o primeiro que eu vou estar vendendo mangás Vendendo pôsteres, vendendo decílios Está elementalizando o manavê Então se preparem que eu vou gostar Todo o caminho até lá Vai ser bacana, me acompanhe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala galera, acabei de chegar aqui no evento O pessoal já está montando tudo Estou aqui com as calças caindo Tive um bocado de coisa carregando tripé, banner, uma mala, vamos lá! Virou e vai Mas está interessante, né? Gosto grande Olha lá, olha! Caraca, o negócio está ruim, olha! Ah velho, a parte dos mangás Pena que hoje eu vou só de expositor Mas é muito massa Muito massa! Tive de armar aqui a mesa Veio de armar aqui a mesa Olha só como ficou Elemental o suficiente para vocês Mas dessa vez Dessa vez a gente vai um pouquinho mais contigo, né? Só mangá, 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 mangá É, que é isso! E pôster E pôster também E uns adesivos Tem uns adesivos também Agora já está para começar Já está vazio, né? Mas o pessoal já está entrando Quero até voltar para a minha mesa Eu aviso um bojinho Está movimentado Quero ver mais cosplay Até agora eu subi uma fusca Já anovada do imperador E... Eu não lembro Até acho que era Sei lá Aleatório Enfim Caraca, é o Deadpool, velho! Ei, ei, foca! Aí Deadpool Olha, aquele cara é um youtuber O movimento deu uma esfriada No primeiro dia Eu vou vir aqui para a parte dos mangás Que do meu namorado é muito Até hoje Vamos ver o que temos? Música 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 Agora vamos dar uma olhada Para os outros artistas Dos meus colegas Vamos ver Música 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 Vão torcer Peraí, é o Topo Mazé, velho! Putz, é o Tintin! Que massa! Peraí, é o Tintin! Galera, terminamos aqui o... zeramos o Man Man zeramos o jogo zeramos o jogo com o putz que teve direito na viagem encontrei o Peter e aí, zeramos o jogo de novo, o pós-game encontrei com ele no aeroporto eu tava ali de cor, consegui tirar o pós de novo valeu, vale a pena sensacional foi experiência incrível e é isso galera essa foi a minha viagem para João Pessoa Imagine Land primeiro evento primeiro evento que eu fui na vida para ser um expositor eu já fui em outros eventos mas... este foi... já faz até uma semana estou gravando esse finalzinho aqui né... infelizmente não deu para eu gravar mais coisas lá no evento nos outros dias porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no primeiro dia eu cheguei morto morto no hotel estava destruído no hotel e depois no outro dia eu estava pensando só como modificaria a mesa né... para atrair mais pessoas também... tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo eu consegui vender mais de 20 Elemental Kings mais de 20 mangás fora... pôsteres e adesivos e não sei o que coisa que não acontecia normalmente né... tipo... realmente é em eventos se você quer vender seu mangá sua história ali é em eventos que você tem que fazer isso incrível o pessoal passando pela mesa aí eu... ah... pode ficar à vontade esse trabalho aqui sou eu que fiz aí você que fez mano... isso é indescritível velho... e... fora os amigos que eu fiz né... os colegas é... consegui pagar vários custos da viagem né... primeiro evento o pessoal estava me elogiando lá falando que... que... nossa... para o primeiro evento você está indo muito bem né... e eu... caramba... que... que massa... e o intuito principal dessa viagem foi exatamente isso né... aumentar o... os meus contatos né... conhecer mais pessoas descobrir... né... perceber que eu não sou um peixinho fora... um... peixinho fora d'água né... perceber que eu sou... né... que eu faço parte ali de um oceano tem outros artistas eu pude conversar de assuntos ali que... né... só eu... entendo... né... aqui onde eu estou conversei normalmente com eles né... sobre mesa digitalizadora... sobre dores no corpo do... do trabalho... do acesso do trabalho... e... nossa... foi... inesquecível... conheci... o Peter do iNerd... né... tipo... eu... só... quando eu vi que ele ia estar lá... o cara... eu tenho que ver ele... e... no finalzinho... no finalzinho... do evento... ele apareceu lá no Artist Alley... né... o... caramba... eu tenho que ir lá rápido... rápido... não sei o que... fui lá... peguei o mangá... né... tirou a foto... infelizmente... o mangá não saiu na foto... mas... mas... mas eu tenho a certeza de que... ele vai... ler... o Elemental Kings... porque... a Andressa... né... que é a esposa dele... tava lá atrás... aí eu dei a volta... assim... quando todo mundo começou a... amontoar ali... eu dei a volta... entreguei o mangá na mão dela... uma mão de pessoa... nossa... que gente boa... né... que... que é ela... é... realmente... a mais... né... aí chega... você pode entregar pro Peter? posso sim... aí... isso aqui é um mangá... é... foi você que fez? sim... nossa... eu amo mangá... eu... caramba... que coisa incrível... meu Deus do céu... e se não bastasse... como se não bastasse... no dia seguinte... no aeroporto... der sorte de encontrar com eles... de novo lá... e aí eu pego... eu falei... Peter... entreguei o meu mangá... pra Andressa... pra te entregar... depois dá uma lida... da beleza ali... ah... não... tranquilo... tá aqui nas minhas coisas... tá aqui na minha mala... isso aqui... então... o que tinha pra fazer... eu fiz... também encontrei o Sidney Guzman... que é o... o assessor... do... do... Maurício de Souza... entreguei também o mangá pra ele... e... fora... todas as... os volumes que eu vendi... várias... várias coisas que aconteceram... velho... foi... foi incrível... foi incrível... vários amigos... né... que eu fiz... várias pessoas... que... vários amigos que eu fiz... várias pessoas que eu... é... só... conversava pelas redes sociais... né... eu... eu... pude conversar com o Heitor Amatos... né... já tinha visto ele em outro evento... há muito tempo... mas... eu pude ver... dessa vez... né... conversar com ele por... por mais tempo... né... foi... muito legal... eu... espero... poder ir... mais vezes... né... ano que vem vai ter de novo... espero poder ir... novamente... porque foi... foi muito bom... né... e... eu vou pra mais eventos... né... eu vou pra mais eventos... ainda esse ano... né... é... fica de olho nas redes sociais... tá bom... e... espero gravar mais vídeos também... enquanto isso... e... e... principalmente... vender mais... Elemental Kings... né... vender muito mais... Elemental Kings... Fire Hearts... que... foi sensacional... foi sensacional... muitas pessoas começaram a conhecer... a minha obra... tão amada... né... então... muito obrigado a todos aí... que assistiram... não esquece aí... de se inscrever no canal... tá bom... pra gente... pelo menos... conseguir chegar aos mil... que até hoje... não chegamos a mil inscritos... tá bom... é... também... coloca o gostei... pra que o YouTube... jogue mais pra frente... né... e... nos vemos... né... nos próximos vídeos... porque eu... quero muito... voltar de vez aqui... com vídeos... né... fazer com a sequência... adequada... né... tenho... já vários roteiros... já que eu... tô planejando... né... fazer... então... muito obrigado aí... a todos... e... até a próxima... tchau... 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 tchau...